Estamos de volta gente, olha só, programou as férias já, você que está aí me assistindo já programou as férias, nunca viajou, olha só, essa é a sua oportunidade para conhecer outros países, outros estados, olha que dica, eu preciso dizer para vocês, eu adoro viajar, eu sei que você também ama né, quem é que não gosta? E a CVC tem mais de 700 destinos para você curtir o Brasil e o mundo, Serra Gaúcha, Buenos Aires, Londres, Caribe, Nova York e muito mais, tem roteiros para todos os gostos e a oferta da vez é Fortaleza, a capital do Ceará, quer sair da rotina e fazer uma super viagem com todo o conforto e segurança? Então presta atenção nessa super oferta que a CVC tem para você, olha que barato, 4 dias em Fortaleza com aéreos saindo de Manaus, traslados, hotel com café da manhã e passeio sabe quanto? A partir de 10 de 128 reais, é isso mesmo, 10 de 128 reais, gostou? Então visita a nossa loja CVC mais perto de você, fala com um dos vendedores e aproveite essa e outras ofertas, são 10 lojas espalhadas em todo o Amazonas, CVC sempre com você 12 horas e 2 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá para a nossa ronda policial, a gente vai trazer para você aí mais uma prestação de contas da polícia A polícia prendeu dois homens suspeitos de matar a travesti Paola Bratio, até que enfim eu acertei o nome, né? E é o destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado na reportagem, lembrando que um ainda está foragido, um dos envolvidos ainda está foragido, vamos acompanhar na reportagem Bruno das Chagas foi o primeiro a ser preso no Nova Cidade, Zona Norte da capital, ele entregou o comparsa dele, Luiz Rosa, que foi preso em uma comunidade próximo a Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus Nós obtivemos informação e a equipe prendeu dirigências, foi até Presidente Figueiredo, onde estava o Luiz, né? Chegaram, na verdade o Luiz estava numa comunidade, no Rio Atumã, foi preciso a equipe pegar uma voadeira, duas horas de voadeira, nós conseguimos chegar até lá Durante o depoimento, a dupla confessou o crime, de acordo com eles, a vítima prometeu dar dinheiro e celulares para os homens Em troca, eles simulariam um namoro com o travesti, para causar ciúmes em um ex-namorado Eles também afirmaram que um menor participou do crime, Luiz Rosa esteve à prisão preventiva decretada E Bruno Chagas foi encaminhado à delegacia especializada em atos infracionais, pois na época do crime era menor de idade A polícia ainda procura o terceiro suspeito Outro menor de idade, nós vamos encaminhar toda a parte do processo também para a delegacia do menor inflator E ela vai adotar as medidas cabíveis para fazer com que o menor responda pelo crime Olha só, né? Se eu não me engano, eu vi uma pessoa entrando junto com eles ali naquele carro Eu tenho a impressão que deve ser algum familiar Nessa hora, vai toda a família para a porta da delegacia sofrer pela pessoa que cometeu o crime Ninguém pensa antes de cometer o crime Ninguém pensa para um pouco, pensa na mãe, pensa na tia, pensa na prima, pensa nos filhos Ninguém para para pensar Agora, depois que acontece a desgraça, liga para minha mãe, liga para minha tia, liga para fulano, liga para cicrano E aí fica todo mundo na porta da delegacia chorando, sofrendo, duvidando do envolvimento do parente no crime Para o qual ele foi preso Então, tudo isso acontece porque a pessoa simplesmente faz escolhas E escolhe cometer crimes Mesmo que tenha envolvimento da família inteira nesse sofrimento Ninguém abre mão de cometer crime nessa hora, né? A gente continua com a nossa ronda policial do programa Dessa vez a gente traz a notícia de um empresário de 39 anos Ele foi esfaqueado na noite de ontem por uma adolescente de 17 A gente vai trazer o destaque agora aqui na tela com o Bruno Fonseca Que foi conferir a nossa ronda policial e traz as informações para a gente, Bruno Pois é, Márcio, o crime aconteceu ontem por volta das 9 horas da noite Quando a galeria fecha aqui no centro da capital, na Marechal Deodoro Uma das principais avenidas aqui do centro da capital Nesse momento, o empresário estava fechando a loja dele A gente vê aqui que até agora, nesse momento aqui que nós estamos fazendo a nossa reportagem Ela está fechada e ainda com as marcas de sangue A adolescente entrou aqui e perfurou o empresário Ele foi atingido nos pulmões e também por outras partes do corpo Márcio, a gente está vendo aqui que ainda tem algumas roupas ali jogadas Alguns manequins, foi um momento em que ele foi esfaqueado De acordo com testemunhas que não quiseram gravar a entrevista Márcio, o empresário foi ajudado a ser levado aí para a ambulância Pelos próprios funcionários aqui da galeria E também alguns funcionários que trabalham na rua aqui em frente à galeria Márcio, o empresário, ele tem um nome conhecido como Jó E até agora não se sabe o motivo real De o porquê essa adolescente aí Fez esse, cometeu esse ato criminal Esse ato de criminalidade Furando aí o empresário O que as pessoas suspeitam é que ela tentou assaltar Aqui as testemunhas falam que ela tentou assaltar E ele aí possivelmente reagiu E ela, inconformada, deu aí essas facadas no empresário A polícia conseguiu localizar a adolescente E ela com certeza, Márcio, vai pagar pelo que fez Mas são com essas marcas de sangue Que mais um ato de criminalidade acontece aqui na cidade de Manaus Bruno Fonseca, para o agora Obrigada Bruno Agora gente, olha só Tem que se pensar realmente o que foi que aconteceu Existe alguma suspeita da tentativa de assalto, sim Mas se eu não me engano tem também uma investigação Uma suspeita de assédio, não sei muito bem Vai ser explicado isso aí A adolescente já foi apreendida Vai ter que se explicar na delegacia do menor infrator Dos atos infracionais E vai dizer qual foi o motivo Qual o motivo que levou esse adolescente A esfaquear esse homem que está internado Que está passando aí por procedimentos médicos Para tentar recuperar a saúde Mas é realmente um ato de violência Realmente é uma agressão A gente vê a quantidade de sangue ali dentro do estabelecimento dele Dentro do empreendimento dele Mas infelizmente, realmente é um ato muito violento E a gente tem que tentar viver uma vida sem esse tipo de concorrência Mas a gente não tem como evitar a notícia Porque a notícia precisa ser dada Se for uma reação, mais uma vez a gente precisa trazer as informações De que não se deve reagir jamais Mas não tem em nenhuma situação Nós cidadãos estamos em vantagem Quando tem um assaltante ou armado com uma faca Ou armado com uma arma de fogo Em nenhum momento nós estamos em vantagem A gente pensa que está em vantagem Mas a gente está ali correndo risco Porque só pelo fato de a gente estar desarmado A gente já está em desvantagem E mesmo quem está armado A gente já viu muitas notícias De quem se deu mal ao tentar reagir a assaltos 12 horas e 8 minutos Hoje a justiça realiza E está realizando ainda A audiência de oitiva De testemunhas De acusação da operação Maus Caminhos Quem foi lá conferir, diretor? Foi o Juscelio? Foi? Juscelio Paiva foi lá cedo No nosso Tribunal de Justiça Para poder acompanhar toda a investigação E é ele quem traz os detalhes Aqui na tela Juscelio É isso mesmo, Márcia A audiência ocorre aqui na sede Da Justiça Federal Na zona centro-sul de Manaus E começou era por volta Das 9 horas da manhã Desta quinta-feira Essa aqui é a primeira audiência Da operação Maus Caminhos Operação que foi desencadeada Em setembro do ano passado Pela Polícia Federal E terminou na prisão De 16 pessoas envolvidas Em um esquema milionário De desvio de mais de 220 milhões De reais da saúde pública Do Amazonas A organização criminosa Era liderada pelo médico E empresário Mohamed Mustafa Hoje serão ouvidas Nove testemunhas de acusação Duas agora pela parte da manhã E sete pela parte da tarde Olha só, Marcelo Asmar O médico Mohamed Mustafa Ele será o último A ser interrogado nesse processo Ainda não tem data marcada Só que hoje Ele compareceu aqui Na sede da Justiça Federal Para acompanhar as audiências Ele tem aí essa liberdade De acompanhar segundo a Justiça Mais cedo nós conversamos Com o Procurador da República Alexandre Jabu Que comentou Como é que vai funcionar Esses interrogatórios Bom, as testemunhas Elas servem para comprovar Os fatos que nós alegamos Na denúncia Ou seja, de que os réus Ali apontados 16 pessoas denunciadas Elas de fato Integraram uma organização criminosa E também visaram Atrapalhar as investigações Dessa mesma organização Então serão ouvidas Diversas pessoas Servidores públicos Servidores do próprio Instituto Novos Caminhos E outras pessoas Que tiveram de alguma forma Conhecimento dos fatos No dia 3 de maio Mais sete testemunhas De acusação Devem ser ouvidas Pela Justiça Na sequência Serão ouvidas também As testemunhas De defesa Mas ainda sem data marcada E por último Os réus Entre eles O médico Mohamed e Mustafa Nós vamos continuar Acompanhando aqui Os interrogatórios E mais informações A partir das 6 e 15 da noite No Jornal em Tempo Juscelio Paiva Para o Agora Obrigada Juscelio Eu falei Tribunal de Justiça Não é Na Justiça Federal Que a gente está acompanhando O crime é federal A investigação foi Partiu da Polícia Federal Quem ofereceu a denúncia Foi o Procurador da República Justamente por se tratar De um crime federal É ele que fiscaliza E cobra ali A execução da lei E oferece as denúncias Quando esse crime Ele está no âmbito federal E aí eu fico vendo Esse monte de carro Volta a imagem aí Desses carros Por favor Cris Eu fico vendo Esse monte de carro Como dói Dói Sabe por que que dói? Porque toda essa verba Todo esse dinheiro Foi desviado da saúde E a gente vê Tanto carro de luxo Carros caríssimos Como essa aqui Essa Hand Rover Que custa uns 200 mil reais A gente tem Mercedes Tem carro da Mitsubishi Uma série de carros Caríssimos Que significa filas Que significa atendimento Da saúde pública Que significa Infelizmente é uma tristeza A gente ver tudo isso Mas vamos esperar Que as investigações Apontem Afinal de contas Para essas responsabilidades E que a gente consiga Reaver esse dinheiro aí Que o dinheiro seja devolvido Porque é muito dinheiro É muito dinheiro Para que tanto carro Para uma pessoa só A gente se questiona aqui Para que tanto carro Para uma pessoa só 12 horas e 12 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade O que que vem pela frente Diretor O que que vem aí agora O diretor está falando Com o cantor Quem é o cantor Não está falando comigo Diretor Tu não está falando comigo É polícia Continua com polícia São 12 horas e 12 minutos A gente segue Com a ronda policial Do programa da comunidade A gente traz para você Uma mulher que foi pega Em flagrante Tentando roubar roupas Na cidade nova Quem vai trazer os detalhes Para a gente aqui na tela É o Bruno Fonseca Agora eu quero saber Olha só o que a mulher Estava fazendo minha gente Olha só o que a mulher Estava fazendo Bruno Traz para a gente a informação Pois é Marcia Eu lembro que alguns dias A gente noticiou aqui Lá no Nova Cidade Um ladrão de lâmpadas Hoje a gente vai falar Sobre esta mulher Que foi pega Pelos moradores Roubando shorts A gente nesse vídeo Vê aí ela confessando Que ia roubar Roupas ali De uma casa Não viver melhor Na cidade nova E olha só Marcia Ela ia pegar Esse short Para a irmã dela Vamos ver aí E conferir o vídeo Em que o rapaz O proprietário da casa Fala com ela E faz ela confessar Esse crime aí De roubar um short Vamos ver Fala aí como é teu nome Carol Fala como é teu nome Carol Fala que você estava mexendo aqui Fala que você estava mexendo aqui Eu peguei o short aqui Para minha irmã Desculpa Desculpa Tá aí A gente acabou de ver esse vídeo Chega às vezes Ser cômico né Porque a pessoa chega Às vezes numa situação De roubar um short É complicado viu Aí os procedimentos Foram tomados pela polícia Ela deu o seu depoimento Aí na delegacia Próxima ali do bairro Ali no viver melhor Eu volto com você no estúdio Marcia Obrigada Bruno Dá pena Isso sim A gente fica muito triste Porque a pessoa chegar a esse ponto De roubar um short Dizer que vai roubar um short Para a irmã Ainda mete a irmã na história Que a irmã não tem nem nada a ver com isso Ninguém pode dizer Vou roubar para fulana Vou roubar para ciclana Pedir desculpa A gente espera que ela não faça mais isso É o que a gente torce Porque a gente nunca pode torcer Para acabar com a vida de ninguém A gente tem que torcer Para acabar a criminalidade Acabar a intenção da pessoa Em matar Em roubar Em cometer crimes Contra a sociedade Porque uma sociedade Sem violência É sempre uma sociedade mais feliz E a gente não pode torcer Que uma violência Querer que uma violência Gere outra violência Pediu desculpa Mas foi flagrada Tentando roubar Infelizmente 12 horas e 14 minutos Você que 12 e 15 agora Virou o relógio Vamos lá minha gente Que eu vou agora Fazer uma entrega Porque Pessoal aqui é chique Viu? Pessoal que liga aqui Para o nosso programa Da comunidade Dona Maria Lúcia Oi Tudo Tudo Toda linda Com esse vestido Que vestido bonito Esse olha Combinado com a Azulzinha Tá show Chega só Eu assisto Assiste Então vamos para aqui Todos os dias Tinha vontade Muito de me conhecer É mesmo Eita Tô tentando Tô empolgando Pessoalmente Vai aqui Tá ótimo Pessoalmente Olha Que show É né Toda maquiagem Toda bonita Dona Lúcia Toda bonita Obrigada Ela tá linda também Obrigada Quem tem casa assistindo a senhora agora? Só meu marido e minha netinha E a outra filha Vamos dar um beijo para eles Como é o nome do marido? Bianô Bianô meu filho Um beijo peixinho Coração esporte para você Bianô E a netinha? Maria Fernanda Maria Fernanda Que nome lindo da Maria Fernanda Quantos anos ela tem? Dez Dez aninhos? E quem é a mãe ou o pai da Maria Fernanda? A Maria Fernanda A mãe dela faleceu Mas eu fiquei com ela Desde um ano e dez meses Agora é minha filha Boxa vida É sua filha Acabou É filha Acabou Ainda bem que ela Que tá aí a Maria Fernanda Pra ser a alegria da casa Né dona Maria Lúcia Tá ótimo É Vamos lá Olha A senhora ligou pra cá O que foi que a senhora disse? Sextas horas A senhora lembra? Eu falei Economia com qualidade Somente Nas cestas Ótimo Isso Acertou direitinho Ganhou uma cesta prata Cesta prata Só moram vocês três em casa Né? Não Cinco São cinco pessoas? É Eu, meu marido A Maria Fernanda Maria Fernanda E as duas filhas E as Mais duas outras filhas suas Mais duas filhas E aí a gente tem aqui Um, dois, três Quatro quilos de arroz Quatro quilos não Tem cinco quilos de arroz Tem farinha Tem feijão Tem café Tem macarrão Tem tudo pra senhora Tá, muito obrigada A senhora assiste o programa todo dia? Assisto todos os dias Quando é onze horas Olha, às vezes até Mais cedo, né? Tá ótimo Muito obrigada pela audiência Você viu, dê um beijo aqui Dona Maria Amoram lá pertinho de mim, né? Como é que é? Lá no Japinho A senhora mora no Japinho? Amoram no Japinho Que eu frequento A igreja da Sagrada Família Da Santíssima Trindade No Japinho 1, então Eu morei lá a vida inteira Mas eu já não tô mais morando lá Mas minha família mora toda lá Tá bom? Qualquer um dia desse A gente vai tomar um café lá na cidade Foi um prazer me conhecer pessoalmente Muito linda O prazer foi todo meu Fique aqui, fique aqui Não sai daqui não, tá bom? Fique aí Doze horas e dezessete minutos A gente continua aqui Falando no nosso programa da comunidade Agora a gente vai falar de festa Com o Marcos e com o Ramos Chegou a hora Chegou a hora, né? Me diz aí, Marcos Agora você vai passar de novo A tua agenda de shows Pro pessoal que tá em casa assistindo a gente Porque a gente só Quem tava acompanhando pelo Facebook Já tá sabendo de tudo Quem tá só aqui pela TV Fica ligado, tá? Fala ali Fala aí, Marcos Então hoje, quinta-feira A gente vai tá lá no All Night A partir das duas horas da manhã Fazendo um muito sertanejo Amanhã vai ter um aniversário privado aí Que inclusive já chamei a Marcia Vai levar a bolsa dela Pra levar o... Vai carregar os instrumentos pra gente É isso aí E amanhã... E sábado o que que tem, Marcia? Salve e agora é festa na Itaúma! E o Marcos é uma das atrações Da nossa... Do nosso Agora é festa na Itaúma Pela primeira vez? Pela primeira vez E quase é a segunda Quase Quase, mas esse quase Atrapalhou da outra vez Mas não vai mais atrapalhar Verdade Mas dessa vez não vai atrapalhar Vai dar tudo certo A partir das 19 horas Vou estar no palco Fazendo a galera dançar bastante lá Telefone pra contato, Marcos 8186-3580 E nosso Facebook e Instagram Não tem erro É Marcos Jandrinho Você vai jogar lá Que você vai achar Não tem erro não Tá ótimo Você que tem do outro lado Eles vão cantar agora diretor Mais um pouquinho Com o pessoal que tá em casa, né? Vamos tocar só na caixa aí Só no violão, né? Só no violão Só na caixa ali em cima Do que vai rolar lá No nosso Agora é festa Fica ligado! Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um isque e um cigarro Eu não tô nada bem E minha ex beijando pro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade, chorando, carente Implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Esperando, confiei demais Me enganei de novo Eu prendi a cara Mais uma vez eu tomei Porre por você Mais uma vez o meu coração Deu PT A culpa é sua Se eu tô aqui jogado No meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente E pura cresta Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor É esse que sentia Ontem era o amor Na sua vida E hoje só o que? Hoje eu sou o que? Hoje eu sou passado pra você Pega pro violão O copo, uma cerveja, um isque, um cigarro Eu não tô nada bem E minha ex beijando pro dentro do carro Não sei por que me ligou Tô saudade Chorando, carente Implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Esperando, eu confiei demais